Tá vendo esse gato aqui? Ele é um gato de rua. Ele mora aqui perto da minha casa e toda tarde as vizinhas os alimentam. Ele e outros gatos que ficam aqui no entorno do Parque 10. Se esse gato morrer, a Prefeitura de Manaus vai remover ele e vai gastar R$ 2.075 para cremá-lo. Sabe quando que esse gato em vida vai ver R$ 2.075 investidos nele? Seja em castração, em vacina, em tratamento para esporotricose ou qualquer outro investimento com dinheiro público, absolutamente nada. Ele nunca vai ver isso. Ele não vai ver um mísero centavo, uma moedinha de um centavo sendo investidos nele. Você acha isso justo? Quem que vai fiscalizar quantos animais vão ser removidos das ruas mortos e depois cremados? Como é que vai ser a prova? Total do contrato, R$ 15 milhões. Para cremar 7.500 animais, seja de rua, sejam domésticos. Prefeito Davi Almeida, invista nos animais vivos. Faça campanha de vacinação, faça campanha de castração, de chipagem dos animais de rua. Promova apoio aos protetores da cidade de Manaus, que eles fazem muito mais do que a Prefeitura de Manaus. Ajude os abrigos que acolhem animais em vulnerabilidade no seu mandato inteiro. Você não investiu nada na saúde pública em relação ao controle de zoonoses e também muito menos alguma coisa em bem-estar animal. Isso aqui é uma história mórbida. É um escândalo de corrupção mórbido que a Prefeitura de Manaus está fazendo. Eu fiz uma emenda parlamentar para o CCZ, para a compra de um veículo, para ajudar inclusive na saúde pública, no controle de zoonoses, para tirar animais, gatos com esporotricose da rua. Em 2022, até hoje, você, Prefeito Davi Almeida, não liberou essa emenda parlamentar simplesmente porque eu fiz. Ao invés de ter veículo para recolher animais mortos, poderia ter um veículo para ajudar animais doentes. Respeite a causa animal, Prefeito. Faça um hospital veterinário, como você prometeu, ou pelo menos ajude os protetores, ajude os abrigos, que nem isso você fez na Prefeitura de Manaus. Compartilhe esse vídeo, porque nós não podemos aceitar essa cruzeta animal, essa cruzeta pet.